Eu sou a Mônica Rezeide, florista por paixão, por opção, por escolha, por tudo na vida. Eu acho que eu já nasci florista, porque quando eu era pequena, eu já ia colher na casa do meu pai, no jardim, umas mini-violetinhas que dava e fazia mini-arranjos. Pois à medida que eu fui crescendo, eu fui também trabalhando com flores, sem técnica, sem conhecimentos, mas fazendo coisas bonitas. E quando eu me casei, há uns 42 anos atrás, eu sou de Vitória, eu sou capixaba, e eu já inventei moda para casar. Naquela época, casamento era uma coisa simples, não tem a indústria casamenteira de hoje em dia. Mas eu inventei de casar numa igrejinha barroca, fechada, que pertencia ao patrimônio histórico lá da cidade, que meu pai teve que mandar limpar, encerar, mas eu queria casar naquela igrejinha lá em cima, que tinha duas palmeiras enormes, e quando eu cheguei, o sino tocou. Vem, vão, vão! Então eu sempre fui inventadeira de modas. Eu sou formada em belas artes, artes plásticas e decoração de interiores. Quando eu me casei, eu fui morar em Belo Horizonte. E eu trabalhei por muito tempo com escritório de decoração de interiores. Eu fazia decorações e fiz vários cursos de história da arte, tinha todo esse link de história da arte, eu fiz curso de cerâmica, várias coisas, tudo conectado com o trabalho manual, e com essa coisa que vem da alma, que é o pensamento, o sentimento da alma. E aí eu tive um grande privilégio na minha vida, um grande prêmio que Deus me mandou. Eu fui passar quase dois anos na Inglaterra, e nessa época, há quase 40, não, 35 anos atrás, o design de flores não tinha esse status que tem hoje, esse conhecimento que tem hoje. Naquela época era uma coisa ainda meio obscura, não era assim. E lá em Inglaterra já era uma arte. E eu estava no metrô, passando, pegando uma estação, e me foi passar num flyer, num papel, com a propaganda de um curso de arranjos de flores de Natal. Eu falei, hum, curso de arranjos de flores de Natal? Eu vou lá, vou ver isso porque eu gosto de trabalhar com flores, né? Aí fui lá e fiquei apaixonada. Eu fiz essa aula de Natal, toda com flores frescas, e eu comecei a ver que tinha um mundo aberto para eu aprender. Todas as técnicas, os estilos, cores, era muita coisa. E o que eu fiz? Eu não parei mais de fazer cursos. Eu fiquei um ano e meio, dois lá, tudo que tinha de curso eu ia fazendo, e, inclusive, indo ver exposições, porque eles fazem os garden clubs, os flower rangers, os site clubs de cada cidade, fazem a decoração de uma igreja famosa, de uma abadia, de um castelo. E eu ia ver essas exposições. Eram super quadradonas, super classiconas, mas já estava aprendendo. Então, esse período que eu passei na Inglaterra foi um período de muitos passeios, de muitas visitas a lugares lindos. Eu fiz o Proficience de Cambridge, que eu queria estar com o inglês bom, e os meus cursos de design de flores. Participei, como ouvinte de palestras da dama Constance Spry, que foi a que lançou o design floral negaterra. Foi até condecorada pela rainha, e tenho livros dela, da Constance Spry, que é super famosa. E, quando eu voltei para o Brasil, eu não consegui mais trabalhar com escritórios de decoração de interiores, decorando casas. Eu resolvi abrir um escritório de design floral de flores. Eu morava em Belo Horizonte, eu fui para o Rio, passei três anos no Rio, trabalhei com flores no Rio. Naquela época que eu morei no Rio, estava muito na moda flores desidratadas. Então, eu fiz muito arranjo bonito com flores desidratadas, com flor natural. Depois, nos mudamos para São Paulo, e eu já estou aqui há quase uns 30 anos, vou olhando aqui. E aqui, é tudo de bom para uma florista, porque a gente tem o nosso ceasa, que você encontra as sementes, as folhagens, os galhos, os capins, que eu falo que é o meu acervo. E aí, eu viajo, eu trago essa cogumela aqui, vocês vão rir, eu trouxe de Los Angeles, três na minha mala. Troquinho, eu trago, eu vou na praia, eu coleto coisas secas, raízes. Eu falo que o meu maior acervo são essas peças que eu tenho da natureza, que são coisas que você não compra, que você acha, que você descobre, que você vê com um olhar mais profundo. E aí, eu fui crescendo, crescendo, comecei a fazer arranjos de flores para pequenos eventos. Alguns anos atrás, uma filha minha, Carissa Rezende, entrou nessa área de eventos que eu a coloquei, e ela começou a se saber sair, a fazer grandes... Eu sou florista, ela é decoradora, ela planeja o evento, ela bola, ela cria o evento, e eu entro com as minhas flores. E a gente tem uma sintonia muito grande, eu e ela. Depois, eu tenho gêmeas, eu tenho um filho mais velho, casado, eu tenho a Carissa, casada, e eu tenho gêmeas, que eu falo que são raspinhas de tacho. Uma dessas gêmeas está morando na Europa, e a outra é sócia da Carissa, e elas estão morando agora juntas com o marido da Carissa, em Los Angeles, trabalhando com decoração de eventos. E eu, volte mesmo, vou lá fazer flores para festas delas, que os clientes americanos me querem lá. Gostam do meu estilo e eu também vou lá. Então, uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a ter muitos pedidos, e-mails, telefoneiros, pedidos se eu não dava aulas, ensinando essa técnica, esse conhecimento que eu tenho. Porque, assim, muitas pessoas acham que ser florista é só ter bom gosto e escolher misturar as flores, e não é. Existe muita técnica, existe muito treinamento, existe muita pesquisa para você chegar e começar a se soltar e fazer coisas bonitas, arranjos diferenciados. E eu, desde sempre, tive esse estilo desestruturado, solto, natural, orgânico, que é o estilo inglês de quando eu morava lá, há 36 anos. Agora, eu não tenho um arranjo desestruturado, solto, orgânico, natural, porque eu morei na Inglaterra. Porque meu estilo sempre foi assim e casou, combinou de eu estar na Inglaterra. Então, isso aumentou o meu estilo, que eu já tinha de natural meu, que é essa coisa solta. E que hoje está, assim, super na moda, as pessoas pedem muito, porque acham que o arranjo desestruturado é só enfiar. E não é você fazer um arranjo desestruturado, você tem que ter muito conhecimento e muita técnica. Aí, há uns três anos atrás, eu estava conversando com uma amiga, ela falou, amor, por que você não dá aula? Você tem tanto jeito, você gosta tanto de ensinar, você é tão generosa, tudo que você tem, você ensina, ah, não tem tempo. Aí as pessoas ligavam, aí eu falei assim, ah, eu vou dar uma aula de design floral. Quem sabe? Gente, nunca mais parei. Tem quase três anos que eu dou workshop, todo mês eu dou um a dois workshops, 12 mais 12, 24 mais 12, 26. Eu já dei quase 50 workshops, que tem meses que eu dou dois. Atualmente, eu não preciso nem quase que anunciar, porque já tenho uma fila de pessoas esperando. Eu acho que o sucesso desse meu workshop é porque eu não escondo nada, eu ensino tudo, eu falo tudo, eu me entrego para as minhas alunas. Não existe barreira, não existe o que não pode ser ensinado. E porque eu tenho essa maneira gostosa de ensinar, eu acho que eu tenho essa maneira gostosa de ensinar, que acolhe os meus alunos. Meus alunos chegam aqui, eles não ficam achando que estão na casa de uma... Estão em um lugar onde eles são bem acolhidos. A ideia desse workshop online surgiu de várias pessoas que me seguem no Instagram e que não podem estar presencial aqui em São Paulo. Eu tenho seguidores do Instagram, o Instagram é o meu reality show. A minha filha fala, mãe, você tem seu reality show, o meu Instagram. E o Instagram me possibilita levar a minha arte para tudo quanto é canto do mundo. Então, eu tenho seguidores de Israel, da Costa Rica, de Portugal, da Argentina. E essas pessoas podem aprender comigo através do workshop online. Essa coisa que eu sinto gostosa de oferecer, de dar, de ensinar, pode atingir muito mais gente do que só as que podem vir aqui. Inclusive, por questão de custos, porque vir até aqui, você tem que comprar passagem, avião, hospedagem, alimentação. Então, acaba ficando até mais caro. Muitas vezes, mas nem só o problema, nem só o custo financeiro. Aqui você não pode deixar a sua loja sozinha. Você tem criança pequena. Eu tenho alunas aqui que para vir fazer dois dias comigo, a novela, para deixar as crianças com o solo, com a avó, com a mãe. Teve um dia que o marido resolveu quebrar o pé no dia da aula. Aí ela deu um jeito, se virou, a mãe foi do Rio, vem ficar com o filho e ela veio à aula. Então, o que eu quero nesse workshop é levar o que eu sei, o que eu aprendi, nesses quase trinta e tantos anos de experiência, para todo mundo que me segue. Esse é meu intuito. Quem quiser se profissionalizar, vai com meus workshops já ter uma base muito sólida e técnica de se mandar, de se soltar. Porque o que eu ensino, você pode trabalhar profissionalmente. e quem não tem, pode ter mais prazer, quem não quer se profissionalizar, pode tornar muito mais prazeroso o ato de fazer flores para a sua casa, para a sua mãe, para o seu marido, com as técnicas que eu vou ensinar, que vai fazer tudo, fica bom, fácil, porque não cai, não vira. Então, é isso que eu quero, levar para vocês o que Deus me proporcionou ter. todo esse conhecimento de viagens, de pesquisas, de livros, de revistas, de estudos. Eu quero compartilhar isso tudo meu com vocês. Vamos fazer mais um arranjinho, né? E eu quero convidar vocês todas a participarem do meu workshop, aprenderem o máximo que puderem. Quando eu dou meus workshops, eu procuro ser o mais clara possível, explicar o melhor possível, fazer os seus arranjos para vocês entenderem.